O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossas almas, para que, pelo conhecimento da encarnação de Jesus Cristo, o vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amigos, amigas, iniciando esse mês vocacional, mês de agosto, queremos também render a Deus Pai pelo chamado que Ele faz, as mais diversas vocações. Iniciamos pelo chamado à vida, o chamado à santidade. E para santificar, Ele também chama pessoas para o serviço ministerial, a vocação sacerdotal, religiosa, a vocação missionária. Também nos chama para a vocação matrimonial, a vocação dos leigos servindo a comunidade, servindo a sociedade. No Evangelho de Mateus, hoje, nós encontramos, após Jesus ser informado da morte de João Batista, Ele partiu para um lugar deserto a sós. Mas uma multidão de pessoas o seguiu. Jesus encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos sugeriram a Jesus que despedisse a multidão, pois estavam com fome. Jesus disse-lhes, Daí vós mesmos de comer. O relato, além de Mateus, se encontra em Marcos, Lucas e João. Sempre com algumas variantes, é claro. Como outrora, Deus alimenta seu povo no deserto, Êxodo 16. Agora, Jesus alimenta seu povo, o seu novo povo. Jesus é o novo profeta prometido. Jesus é o novo profeta prometido em Deuteronômio, capítulo 18. Ele é a realização da promessa de Deus e cumpre as promessas do Antigo Testamento, superando-as em muito. É uma prefiguração da Eucaristia. Celebrar a Eucaristia tem a ver com a multiplicação dos pães. Rezemos pelos doentes, pelos pobres, pelos sofridos, pelos agonizantes. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olharem benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos, glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos ilumine, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto